É preciso se manter hidratado. Vamos jogar. Prepare-se para encontrar seu amor. Eu não vou sim. Vem cá, gata. Pronta para subir nas nuvens? Isso é seguro. Vejamos. O beijo leva à gravidez. Eles estão se beijando. Você gostou? Não. O que está acontecendo? Estou grávida. Você está grávida? Não é possível. Não pode ser. Vamos embora daqui. Pessoal. O que faço agora? Você vai ficar bem. Preciso fazer xixi. Pronto. Limpe. Limpe tudo. É preciso manter a higiene. Vamos brincar com ela. Número um. De novo. Não é bom para a terra. Mas é necessário para o meu traseiro. É isso que vem com a gravidez. Lave as mãos novamente. Oh, oh. Oh, Deus. Tudo bem. É hora do número dois. E número um de novo. Copa e dupla. Vida glamurosa de uma sereia grávida. Tenho que ir. Quem está aí? É como se eu estivesse presa. Será que isso vai parar? Por favor, me deixe descansar, querida. Finalmente. Por que você demorou tanto? Por que você não usou este? Ali. Um banheiro masculino. Espere. Uma balança. Vamos verificar meu peso agora. O bebê não vai pensar tanto assim, né? Hã? Eu não consigo ver. Minha barriga está tão grande. Eu sou tão grande. Tive uma ideia. Dois anos de aulas de ginástica finalmente valeram a pena. Aqui vamos nós. Ainda consigo. 99 quilos. Quê? Uou! Tô igual uma baleia. Já sei. Vamos ver se isso funciona melhor. A água do mar é sempre refrescante. Vamos lá. Um pouco mais. Sim. Quanto estou pesando agora? 9 quilos. Aê! Estou magrinha. Ai, que dia. Vamos relaxar um pouco. Que cheiro é esse? Não sou eu, né? Está vindo das flores. Oh, Deus. Que cheiro horrível. Isso deve ajudar a neutralizar o ar aqui. Algumas gotas do meu perfume caro. Oh, santo tritão. É ainda pior do que as flores. Hora do lanche, senhorita. Já era a hora. Estou com fome. Credo. Cheira a lixo. Sério? Espere. Bem. Não me sinto confortável com isso. Tão legal. Ótimo. Ela é tão estranha. Qual é a cheira como o céu? Ah, ok. Sou obcecada por meias. Tão relaxante. Obrigada. Não tem de que, senhorita. Hora do banho. Vamos tirar toda essa sujeira. Não estou gostando disso. Pare. Saia de cima de mim. E agora, bebezinha? Ei, mamãe. Eu quero comida. Como quiser, querida. Minha bebê quer comer. Muito bem, senhorita. A comida está chegando. Alguns petiscos. Aqui está. Uau. Obrigada. Que nojo. Não. Não. Não quero isso. Então, o que você quer, senhorita? Bebê. O que você vai querer? Quero sanduíche. Pão, queijo e presunto. Claro. Temos sanduíche. Esse é o sanduíche exclusivo da mamãe. Você vai adorar. Mais queijo. Mais presunto. Parece tão delicioso. Coloca chantilly, mamãe. Tá bom, querida. Tudo o que você quiser. Muito chantilly pra minha bebê. E chocolate. Chuva de chocolate. Vamos alimentar minha bebê. Não. Isso é nojento. Não gostei. Estou com muita raiva. Me deixa sair. Ah, não. Minha bebê está saindo. Temos que ir ao médico. Enfermeira. Pronto. Agora empurre. Empurre. Ah, não. O bebê está chegando. Oh, oh. Oh, Deus. Bem-vindo a este mundo. Mamãe. Olá. O que há de errado com a bebê? É uma bebê horrível. O que você quer dizer com isso? Veja. Minha bebê. Ela é tão fofa. Com licença. Vamos sair daqui, querida. Ahn? O que está acontecendo? Ah, estagiárias. Ah, então. Pronto? Vamos começar. Ah, que gelado. Você consegue ver o bebê com essa coisa? Não se preocupe. Tudo parece estar bem. Ok. Enfermeiro. O que é isso? Ah, o... Ei. O que você está fazendo? Desisto. Ela está chegando. Não se preocupe, senhorita. Vou te ajudar. É hora de empurrar. Oh, meu Deus. Eu não deveria ter olhado. Você não. Acho que estou sozinha nessa. Cheguei. Não se preocupe, Chloe. Eu te ajudo. Nem pensar. Você. Seu traidor. Toma. Não. Não, por favor. Não, não faça isso. Chega. Consegui. Cadê o rosto dela? Ticam. Voltou. Você tem uma menina. Uma menina vampira. Muito obrigada. Ei, mamãe. O quê? Corta. Quem é um monstro fofinho? Hora de comer. Errou de novo. Ok. Vamos tentar outra coisa. Criar um bebê é muito difícil. Mas eu sei como deixar isso um pouco mais doce. Acho que essa é a cor preferida dela. Vamos ver se funciona. E agora? Sim, me dá. Morango sabe negativo. Eu gosto deles. Oh, muito bem. Agora é hora de dormir. Bons sonhos, princesa gótica. Ela dorme como um anjo. Compresas. Ah, o que eu devo fazer? Vamos dar um brinquedo. Agora, o que temos aqui? Vamos ver. Oi, Chloe. O quê? Nossa. Ok, próximo. Onde eu fui me meter? Oh, olha só. É o Bloom. Oi. Oi. Mãe. Mãe. Você gostou? Sim. Eu quero um suco. Olá, querida. De novo. Oh, querida. Eu tenho uma coisa pra você. Olha só. Não fique com medo. Ele não morde. Obrigada, mamãe. O meu sorriso tá bonito. Muito obrigada, mamãe. Tão fofo. Hora da mamãe comer. Querida. O quê? Que vergonha. Tô cansada. Quase tão confortável quanto o meu caixão. Uou. O que é isso? Eu achava que o bicho papão não era real. Uou. 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 Ela já está dormindo. Onde ela está? O quê? O que é o gambito da rainha agora? Oi, mãe. Olá. Sua vez. Ok. Está tudo certo. Cheque. Uou. Querida. Vamos acordar. Hora de ir pra escola. Você pediu por isso. Ok. Acorde. Eu disse não. Me deixe em paz. Tudo bem. Se você quer se fazer de difícil, eu preciso fazer a faxina. Mais cinco minutos. Por favor. Por favor. Ok. Mais cinco minutos. Mais cinco minutos. O quê? Tudo bem. Eu odeio morder o meu lábio. Hora de ir pra escola, bebê. Ok. Vou sair de casa quando fizer cem anos de idade. O que é isso? O quê? Você está de brincadeira? Ops. Tanto faz. Vou pegar o meu. Batom. Vamos fazer uma pegadinha na mãe. Essa pegadinha vai ser brilhante! Ela é uma mulher durona, mas não se preocupe! Ela sabe lidar com o susto! Tô pronta! Caçando a presa! O quê? Ah, sim! Ei, mãe! O quê? Tanto faz! Estou linda! Olho! Pra ser sincera, eu sou uma mãe horrível! Mas eu amo uma boa pegadinha! Chloe! Eu fiz um lanche pra você! Obrigada! Vou morder com toda a força! É um pouco apimentado! O quê? É uma pegadinha! Por sinal! Eu tenho algo pra você! Para Chloe? O quê? Alho! Você! O que você tem de errado? Te peguei! Eu realmente tenho algo pra você! Você tem certeza? Sim! É de verdade? Festa do Drácula? Mãe? De nada! Eu vou! Crianças! Receitas de construção do Minecraft! Tô pronta! Pronta pra quê? Pra fazer sua mamãe chorar? Ai, aqui eu... Nem pensar, menina! Não! Eu te criei assim por acaso! A mãe vai te ajudar! Vamos testar esse! E esse? Não! Olha só! O que é isso? É a sua roupa quente! Não! Agora você está pronta! Divirta-se! A vampira mais ridícula da história! Oh, eu tive uma ideia! O que é agora? Coloque o seu gorro de volta! Agora! Ok, mãe! Coloquei! Tchau! Eu sei! Tô pronta! Vamos lá! Uau! Abre espaço! Deixa eu passar! Uau! Yeah! Ei! Olá! Oh! Olá você! Se parece um pouco com a minha mãe, mas também é lindo! Já saquei, linda! Você fede! O quê? Você sente? Mas... Eu gosto! Tô tão feliz! Eu declaro marido e esposa! Eles são vampiros! Uau! Da hora! E aí, pessoal? Oh, olá! Oh, olá! Vamos tirar as fotos do casamento! Oh! Diga, giz! Isso! Eu quero ver o animal de dentro de vocês saindo! Isso, isso! Torna isso pessoal! Ótimo! Agora vamos dar uma companheira! Vamos ver! O quê? O quê? O quê? O quê? Oh, não se preocupe! Eu tenho mais ideia! E agora? Oh, não! Por quê? Por quê? Agora está ótimo! Tinha papi! Isso! Meu paixão! Coração! Isso! Excelente! Olha só! Uau! Muito melhor! Sim! E agora? Quem está com papi? Você não esqueceu! Como poderia? Feliz aniversário, meu amor! Ah! Gostoso! O quê? É uma pegadinha! Você! Seu morcego velho! Vou te mostrar o que é pegadinha! É melhor correr! Acho que é o suficiente! Concordo! Você é tão rápida, meu amor! Me desculpa, meu amor! Você chama isso de peido? Ouve isso! Eu te amo, meu amor! Uma viagem no túnel do tempo! É como se tivesse acontecido apenas alguns minutos atrás! Essa não sou eu! Temos uma emergência! Ai! O café da manhã está servido! Olá, Emily! Eu quero estar... Então pare-se machucado com o curativo! Bem melhor! Tome cuidado da próxima vez, ok? Obrigada! Meu príncipe das trevas! Ele é tão gato! Concurso de Halloween! Eu deveria participar do concurso para impressionar ele! Já iam me esquecendo de fechar a porta! Não! Meu faro de vampiro está ativado! Estou indo! Ainda estou inteira? Você está bem? Sim! Vem cá! Preciso ir! Obrigada! Ele é tão legal! Meu príncipe pálido está ali! Ei! Oi, Jimmy! Oi! O que é isso? É só suco de tomate! Experimenta! Ufa! Suco de tomate! Deixa eu te ajudar! Que gesto legal! Obrigado! Está muito frio hoje! Preciso ir! Isso é super estranho! Está na hora de ligar os pontos! Tenho que entender isso! A detetive mais competente do mundo! Não, não é a Vandinha! Sou eu! Quem é ele? Bebe sangue, pele fria, super poder, olhos vermelhos, super velocidade! Vamos ver aonde isso está me levando! Ok, ok! Entendi! Ele é um vampiro! Preciso fazer alguma coisa! Já sei! Estou espiando daqui! Alguma coisa que comece com a letra V! Foi um pouso tranquilo! Nem me diga! Tragam seus livros velhos para a biblioteca! Estou sentindo que tem alguém de olho na gente! Sou só uma planta! Vamos nessa! Ufa! Preciso me apressar! Escola de bom! Estou morrendo de fome! Eu também! Tem alguém aí? O que é isso? Vem cá, mãe! O quê? Agora! Não! Seu sangue, suga! Fique longe! Não toque nela! Beleza! Fica para a próxima! Ei! Emily! Não encosta em mim! Emily, para! Eu... Eu te amo! Mas... Eu sou um vampiro! Eu sei, mas... Estou pronta! Tem certeza? Sim! Pode doer um pouquinho! O que vocês estão fazendo aí? Nada! Deixa pra lá! Festa amanhã! Venham pra minha festa! Claro! Que malucos! Perdi pra minha própria curiosidade de novo! O que tem aqui dentro? Um pato? Olha ele! Acho que meu coração parou! Pode me dar o seu? Uau! Tenho que eternizar esse momento! Tem algum problema com meu telefone ou algo assim? O que tá acontecendo aqui? O quê? Vou fazer algumas buscas! Ele é uma vampira! Tive uma grande ideia! Vou fingir ser um! Maquiagem é o primeiro passo! Tem que respingar um pouco de vermelho para funcionar, time! Hum... Tenho muitas espinhas! Preciso fazer alguma coisa! Hum... O que temos aqui agora? Ah! Bingo! E esta? Ah! Podem me chamar de Conde Truca lá! Hahaha! É bem o que eu preciso! Oh! É claro que precisamos dar um close nisso! O que quer dizer com um nojento? Pode encher, baby! Pensou que tínhamos terminado aqui? Não, cara! Ainda não! Hahaha! Uau! Perfeito! Próxima etapa! Ah! Esse cara parece meio fantasmagórico! É... Hã? Uma pele super pálida? Hum... O que? Está nevando agora? É uma tempestade de caspa! Hã? Hã? Claro! Acho que posso ter um problema com o cabelo! Embora não pareça nada sério! Hã? Perdi um pouco de peso! Hã? Aqui vou eu! Hã? 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 Hey! Pálido como a lua! Hehe! Agora! Qual é o próximo passo? Olhos vermelhos! Agora o que eu vou usar aqui? Hey! Hey! Hum! Te desafio para um concurso de encarar. Eu? Hã? Ah! Hã? 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 Não tem como ganhar de mim, garoto! Estou olhando direto para sua alma! Acho que fiz um pouco de cocô! É tudo culpa sua! Ah, é? Gostas cagadas! Sorte de principiante! Ganhei! Meus olhos doem muito! Foi uma péssima ideia! Quê? Tô sangrando! Uau! Que olhos legais! Agora! Preciso comer alguma coisa! Vamos! O que temos aqui? Minha lancheira! Valeu, mãe! Delícia! Ah, cara! É disso que os sonhos são feitos! Vamos direto ao assunto! Parece meio sem graça! Né? Hum... Eu preciso de um pouco mais de ketchup! Haha! Hã? Hã? Por que não tá saindo? Vou espiar com meu olhar! Ei! Hum... Ok! Ah! Hã? 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 Que nojo! Hã? Que sujeira terrível! Eca! Espera um pouco! Cabelo? Cor vermelha? Ah? Olha isso! Hã? Peguei um pouco mais para o molho Agora para a roupa Definitivamente não tá gótico o suficiente Vamos mudar isso Olha só Sim, é esta Preciso de uma jaqueta preta Deixa eu ver Jaqueta preta Não Legal Valeu Os serviços de entrega hoje em dia, cara Estão chocantes Hum, muito pequena Hum, ok Haha, te peguei Vamos ver a mágica acontecer Preciso adicionar água quente ao macarrão Até encher Um brinde, galera Sim Agora deixa eu descansar um pouco Um Dois Três Então Oh, tá pronto Oh, legal Uau Olha isso Ha Agora Sou um verdadeiro vampiro Veja o Mi teletransportar como se não houvesse amanhã Ahn Olá, príncipe pálido Ahn Oi 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 Então Haha Hum, quem sabe Quer sair comigo? Ok A gente se vê Até mais Haha, te vejo amanhã Muito bem Vou me preparar Tchau Tchau Tchau